Essa mostra é um desejo antigo que eu tinha de trazer alguma coisa para cá, na cidade onde eu nasci, onde meus pais vivem. E aí surgiu a oportunidade, abri um edital do Fundo de Apoio à Cultura do Estado e que encaixava, era esse intercâmbio entre artistas de uma região para outra. Então eu consegui reunir um grupo de artistas de Santa Maria e vir para Alegria, Independência e Transdemar e fazer a mostra. Eu considero um dos melhores editais que o FAC já fez, porque ele dá a oportunidade de incluirmos regiões, cidades que pouco fazem parte de roteiros culturais, como foi o caso desses três municípios. Então o recurso público tem essa função, o edital público de um fundo de apoio à cultura tem essa função, levar a cultura para todos os gaúchos. O fundo é o Fundo de Apoio à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Significa que tem recursos que devem ser utilizados para todo o Estado. Eu tenho a felicidade de poder participar de projetos como esse, porque a gente consegue ver até onde a arte consegue chegar ou de que dimensão isso tem. Então eu acredito na arte como uma potência transformadora e fico muito feliz de participar de um projeto como Olhares justamente por isso. Porque aqui a gente consegue ver e enxergar essa potência que a arte tem de mobilizar, de transformar, de educar. Então eu estou muito feliz de estar nesse projeto e ver essa gurizada produzindo, envolvida e disposta, disponível para uma nova proposta. Como a gente vinha numa comitiva de 20 pessoas, aproveitando esses artistas que iam fazer parte do teatro, da música, dos shows, do teatro infantil, a gente organiza assim, de manhã oficinas, tem oficina de audiovisual, oficina de teatro, oficina de danças tradicionais e para educadores das séries iniciais tem uma oficina de música e poesia na escola. E aí na parte da manhã seriam essas oficinas e à tarde daí tem o show Pandorga da Lua, depois um cortejo entre o Pandorga da Lua e o combão de histórias, que é o teatro de rua. Então um cortejo envolvendo as crianças que participam desse evento e também tem uma sessão de cinema que a gente acabou realizando sempre pela parte da manhã com o pessoal do ensino médio, o pessoal das escolas, porque também o projeto eu tentei abraçar um pouquinho de cada faixa etária, envolver em alguma forma de atividade. E à noite então tem o show Gaúcho Brasileiro que é para os adultos, na verdade é aberto toda a família, mas é mais para o pessoal recordar um pouquinho dessas músicas do Rio Grande do Sul. Ontem foi muito bacana que uma professora da cidade da Independência falou assim, faz 60 anos que eu moro aqui e eu nunca tinha participado de um projeto como esse, que traz uma diversidade de produtos culturais, de produções culturais, de artistas, uma equipe gigante, para mostrar isso para uma comunidade, uma cidade pequena, uma comunidade do interior, dá para dizer assim. A gente chega e é super bem recebido, pessoal educado, sabem que a gente está aqui com o coração também, então fica tudo em paz. E aí a gente mostra como está sendo bacana e como está sendo importante também para a visão desse público daqui, dessas cidades, porque de fato chega um monte de gente de outras cidades, cidades maiores e vem aqui para fazer um projeto, talvez pudesse ter uma certa resistência, mas não foi o que a gente encontrou mesmo, a gente encontrou a galera de braço aberto, todos os lugares que a gente passou, restaurante, hotel, as pessoas sempre tem um sorriso acolhedor para nós, então a gente começa a sentir também que eles estão vendo isso como algo muito positivo para a cidade, para o desenvolvimento das comunidades, da cidade mesmo. Por exemplo, em Independência tem uma banda que participou do cortejo cultural, então eu acho que eles ficaram felizes e eu acho que a partir disso eles podem movimentar, em alegria também deve ter, retomar a banda que eles tinham, o cinema, em 3D Maia até um professor me falou que achou muito legal isso das escolas, porque é tudo mais separadinho, tem o colégio aqui, o colégio ali, mas eles não se trocam, então até um professor falou assim, quem sabe agora a gente marca de fazer uma sessão de cinema e chamar as outras escolas da rede pública, do estado, do município, que é uma forma também de se trocar, porque dentro do município às vezes as escolas não se conhecem, não trocam. Então, eu acho que é uma sementinha muito bem plantada em terra fértil, que pode transformar pessoas, a arte tem esse potencial de transformar vidas, e um projeto que junta tanta gente competente produzindo arte e leva isso para uma cidade, faz um mutirãozão artístico, eu acho que essas sementinhas são plantadas em terra muito fértil e podem ajudar a transformar muitas vidas. É uma coisa, para mim, uma coisa muito satisfatória, evidentemente, e é uma coisa que é difícil a gente descrever, porque a gente reconhece de fato no olhar da criança, enquanto a gente está contando uma história, enquanto um partner nosso, o colega de cena está contando a história, a gente está botando a trilha sonora, e a gente poder ver aqueles olhares atentos, acompanhando, sabe? Pô, então isso aí dá um tipo assim, não é em vão todo o esforço que eu faço para viver da arte, para me dedicar para isso, para que as pessoas consigam enxergar isso como um bem para a sociedade. Eu vou te dizer assim, eu acho, achei surpreendente, porque na realidade hoje a gente tem, vamos dizer, uma mídia com tantas coisas diferentes, que às vezes, dirmos assim, tem tanta informação de massa e de repente as pessoas vêm para ouvir coisas inéditas, coisas, músicas antigas, e eles vêm de uma forma tão carinhosa, parece com o coração tão aberto, dispostos a escutar, a ouvir, a aprender, a ensinar a gente, porque as pessoas que a gente teve relação aqui, que conversou durante esses dias, também contaram suas experiências. E o que a gente vive aqui, eu entendo especialmente que é uma forma de aprendizado. Eu me senti orgulhosa de, pelo menos nos bastidores, poder fazer parte de um movimento assim tão forte e de poder perceber que realmente a arte, ela traz uma diferença, sabe, na vida de cada um que estava ali. Porque com certeza as pessoas que saíram dali aquele dia, que assistiram os espetáculos, elas saíram diferente do que elas vieram, né, elas saíram com o coração, assim, cheio de algo bom que a gente conseguiu passar nesse dia para elas. Olha, o esforço todo é certamente recompensado no final do dia, porque a gente consegue perceber no olho das pessoas a satisfação, eu me arrepio de falar. Eu acho que todo esforço com certeza é recompensado no final e o valor monetário que vem em função do trabalho, ele certamente não dá conta dessa satisfação que o trabalho em si traz e que o público demonstra, né. Eu acho que o maior retorno para o artista é sentir no olho e no coração das pessoas essa satisfação de ter podido presenciar uma coisa boa, né, e que toca a alma das pessoas. Obrigado.